O Brasil bate recorde segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas em parceria com o SPC Brasil. Confira a reportagem a seguir é de Michael Mendes. Quatro em cada dez brasileiros do país estão endividados. Os dados de agosto mostram que 63,71 milhões de pessoas ficaram negativadas por não conseguirem pagar as contas de acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas em parceria com o SPC Brasil. No mês de setembro, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu mais de 10% em relação ao mesmo período de 2021. A pesquisa mostrou também que muitos brasileiros estão recorrendo ao uso do cartão de crédito como também do cheque especial para conseguir pagar as contas. E diante de tanta dificuldade, muitos boletos ficam em atraso, o que só aumenta a dívida para o mês seguinte. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, parte do problema pode ser explicado porque a renda da população continua muito baixa. Existem contratações sendo feitas com carteira assinada, porém, de acordo com o estudo, as empresas estão pagando bem abaixo do peso de cada profissão. E mesmo com a leve diminuição do desemprego, a renda também não é suficiente para reverter as perdas dos últimos trimestres porque os alimentos continuam caros. Usina de implantes se concentram na faixa etária de 30 a 39 anos, que são mais de 15 milhões de pessoas registradas em cadastros de devedores, como o SPC. Entre os sexos, as mulheres devem mais, 50,90% contra 49,10% de homens. Hoje, cada brasileiro negativado deve, em média, cerca de R$ 3.600. E mais da metade das dívidas é com o setor de bancos, o que corresponde a mais de 60%. A melhora de alguns índices do país e a aproximação do período de contratações de trabalhadores temporários para o final do ano podem trazer um cenário de mais positivismo, como o 13º salário, emprego temporário e a bandeira verde no preço de energia em dezembro. Salvador é a...